Já aconteceu com todas nós. Você tá vendo que o clima aqui é de festa, todo mundo empolgado? Vasco vence do Corinthians? Não, não vai. Somos mulheres e profissionais. Só queremos trabalhar em paz. O esporte também é lugar nosso. Não é engraçadinho. E não é só machismo. É desrespeitoso. É nojento. É ofensivo. É uma violência. É uma violência. Chega. 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 Chega.